O transporte rodoviário intermunicipal recebeu um reforço em 11 linhas de ônibus metropolitanos. Agora são 28 novos coletivos e 56 viagens a mais. Em alguns casos, o reforço foi de 100%. As linhas antes operadas pela empresa Real Alagoas passaram a ser operadas pelas empresas ICM Transporte e Expresso Metropolitano. Mas como os usuários veem essas mudanças? Esperar duas horas para pegar o ônibus é um absurdo. Agora vai melhorar? É claro, quer ir no shopping, quer ir no canto, fazer uma compra. Melhorou tudo. Melhorou o horário de eu chegar em casa, o horário de eu resolver os meus problemas, de vender as minhas coisas, de comprar as coisas mais cedo, de ir para casa mais cedo. Tudo isso melhorou. Estão sendo utilizados pelo serviço ônibus confortáveis como esse aqui. Todas as linhas têm origem e destino na capital. A ICM Transporte já assumiu as linhas Barra de Santo Antônio Maceió e Paripueira Maceió. As demais linhas serão assumidas dentro em breve pelo Expresso Metropolitano. Em todas as linhas, as tarifas permaneceram inalteradas. Os valores creditados nos bilhetes eletrônicos da Real Alagoas são válidos para as linhas do Expresso Metropolitano. No caso dos bilhetes da ICM Transporte, é preciso procurar a Real Alagoas para o reembolso dos créditos. As mudanças foram determinadas pela Arsal, a agência reguladora de serviços públicos, e trazem benefícios para os usuários. O tempo de espera agora no ponto, ele diminui devido ao número de aumento de viagens e o aumento também dos coletivos. Então o passageiro vai estar conseguindo ter um transporte mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto